Bem interessante mesmo, né Marcos? Olha, você tem alguma dúvida sobre esse tema, sobre alguns temas que a gente coloca aqui? Pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp 97401349DD15, não esqueça do seu nome, bairro e cidade. Já estamos recebendo algumas perguntas aqui, viu Marcos? Antes é o seguinte, é isso mesmo Marcos? Alegria combina com o resultado? Uma alegria controlada. Vou fazer a seguinte pergunta para você. Como é que a gente pode se sentir melhor para produzir? Num ambiente mais engessado? Mais tenso. Mais tenso ou num ambiente em que a nossa criatividade possa fluir? Eu acho que é a segunda opção, né? Claro. O ser humano não foi feito para viver triste. É. Existe uma grande artista do cenário nacional que diz o seguinte, eu não ganho dinheiro cantando. Sim. Aliás, não é meu trabalho cantar, eu ganho dinheiro me divertindo. Puxa, que legal, é isso aí. E é isso, o Confúcio, o filósofo, tem uma frase que diz, encontre algo que você goste realmente de fazer e você não vai trabalhar um dia sequer na sua vida. Nossa, por isso que eu venho trabalhar todos os dias feliz, viu Marcos? Isso. Eu adoro o que eu faço. Exatamente. E a gente percebe isso, Marasal. E você está estampado em você. Exatamente. Você também adora o que faz. Marcos, está chegando aqui uma primeira pergunta. Como deixar um ambiente de trabalho mais leve e descontraído, sem que os funcionários percam o respeito com a chefia ou com a própria empresa? Joel Antunes dito. Interessante, porque não pode misturar as coisas, não, Marcos? Marasal, eu costumo dizer que a gente... Joel Antunes. É, isso aí, Joel Antunes. Joel, eu costumo dizer que a gente tem um exercício para ser feito no ambiente de trabalho. Que é, primeiro, manter sempre o sorriso no rosto. A simpatia é uma obrigação. Depois, chamar as pessoas pelo nome. Todos os colaboradores gostam de ser nominados. Quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente recebe depois do tapinha do médico é o nome, que a mãe nos chama pelo nome. E depois, as palavrinhas mágicas. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, muito obrigado. Enriquecem o relacionamento. Olhar as pessoas nos olhos, tratá-las adequadamente. Isto já torna o ambiente respeitoso e, ao mesmo tempo, um ambiente agradável. Agora, se a gente quer dar um passinho além, saber aproveitar as ideias, as opiniões das pessoas, não porque tudo que os colaboradores disserem pode ser aproveitado 100%, mas porque quando eu aproveito uma ideia, nem que ela seja pequena, o colaborador vai se sentir respeitado, validado e aproveitado. Reconhecido no ambiente de trabalho. Maria do Carmo Esteves, de Jundiaí. Como é que eu posso conversar com a minha chefia para chegar nestas condições, considerando que a empresa não tem esse tipo de comportamento com os funcionários? Na verdade, ela quer fazer com que a empresa entenda que isso é bom para a empresa. E ela quer saber como ela pode falar com os superiores ou com a direção. Maria José? É, é. Maria do Carmo. Maria do Carmo. Maria do Carmo é uma boa mostra do teu interesse pela produtividade na empresa. Eu tenho um sobrinho que trabalha numa grande multinacional na área de tecnologia, talvez uma das mais tradicionais do país. E no departamento dele, ele vai trabalhar de bermudão, do jeito que a gente viu aqui. Nossa! Agora, a liderança percebeu isso. E como fazer a liderança perceber isso? Mostrando o quê? Determinados avanços nos relacionamentos, na área de criatividade, eles podem ser positivos para a produtividade. Tem gente que produz mais em ambiente descontraído e tem pesquisas que falam sobre isso. Eu não sei se você se lembra, Barazal, mas fácil da gente lembrar disso aí, é do Dr. Pat Adams, do filme. Sim, lembro. Existe um médico chamado Raymond Moody, que desenvolveu uma pesquisa sobre a alegria nos ambientes. E ele conseguiu provar que as pessoas se recuperam mais rapidamente das doenças, que elas têm uma qualidade de vida melhor e vivem mais tempo quando elas convivem em ambientes alegres. Tá bom. A última pergunta aqui, que não tem mais tempo, Marcos. Olá, Barazal. Olá, Marcos. Eu gostaria de saber como eu mantenho foco no ambiente de trabalho em momentos de descontração. Boa pergunta. Juliana de Serquilho, porque eu estou alegre, daqui a pouco eu perco o foco no trabalho e o resultado não vem. Isso. A pergunta da Juliana é muito boa. Juliana. Juliana. E tem a ver com o seguinte, Barazal, é a gente entender quais são os nossos papéis e os nossos objetivos na empresa. Ou seja, as pessoas precisam entender o que elas têm que fazer. Agora, ter momento de descontração vai ajudar. Pode aprofundir. Então, o café pode ser um momento descontraído, um momento de resolver um problema, a gente pode utilizar uma ferramenta chamada Brainstorm, em que as pessoas dão opinião a esmo. E aí pode soltar a criatividade nesse momento. Pode soltar a criatividade. E aí a gente tem momentos para soltar a criatividade. Agora, no momento sério, também não significa que a empresa tem que passar a ser cisuda por isso. Tá certo. Tá bom. Ok, Marcos. Obrigado. Tem mais alguma coisa para colocar sobre isso? É um prazer enorme, Barazal, é a gente entender. Vai lá, pesquise mais sobre o Dr. Raymond Mood, que tem a pesquisa sobre a terapia do riso, e a gente vai entender a importância da alegria. Tá bom, obrigado, viu, Marcos, pela sua presença aqui em mais um quadro Talentos e Carreiras. E a seguir, mais de mil estudantes participam dos Jogos Estudantis em Itapetiringa. O Manchete de Noticidade volta já. Aproximadamente 3.500 maços de cigarros foram apreendidos na noite desta segunda-feira no centro de Itapetiringa. De acordo com a Polícia Militar, o material contrabandeado estava no carro de um homem de 27 anos que foi preso. O caso foi apresentado na Delegacia da Polícia Federal de Sorocaba. O homem está à disposição, então, da Justiça. Ainda falando sobre Itapetiringa, só que num outro assunto, evidentemente muito melhor, bem mais leve, a cidade realiza a sétima edição do GEM, Jogos Estudantis Municipal. Este ano, mil alunos de 28 escolas municipais participam do evento. O J. Abreu, nosso repórter, foi conferir a abertura e mostra agora pra gente. Cada escola com a sua torcida. Hilda, 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 Rádio, 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 Rádio. É o clima aquecendo para os Jogos Estudantis Municipais, o GEM, em Itapetiringa. A cerimônia de abertura contou com a presença de todos esses mini-atletas, alunos da rede pública de ensino. Essas atividades esportivas é muito fundamental, né? Porque desenvolve o físico, a saúde dos alunos e proporciona um ambiente escolar muito mais agradável. Na abertura, a pira olímpica foi acesa. E o público também acompanhou apresentações artísticas. Os alunos da escola Ilda V. Estranche, da Vila Belo Horizonte, mostraram muito talento na percussão e baliza. Eles foram os campeões dos jogos no ano passado e vão competir em várias modalidades. Queimada, câmbio, futebol, salto de distância, corrida, vôlei, futebol, handball. Nossa, a escola sempre ficou entre as três primeiras, né? Ano passado a gente foi a campeã. Então esse ano vamos ver se a gente consegue repetir, né? Vamos ganhar de novo? Mas a concorrência é grande. Pessoal da escola Eudóxia Ferraz, que ficou em segundo no ano passado, está com sede de vitória. Precisou ficar em segundo lugar de novo? Teve até cabo de guerra. A escola que ficou em primeiro no ano passado venceu essa. Mas ainda tem muita competição pela frente. Para a professora de educação física da escola que foi vice, o propósito é bem maior. São alunos de bairro rural, com difícil acesso na cidade, né? Então a gente foca no objetivo da interação com outras escolas, né? Dá oportunidade para esses alunos de virem para a cidade, participar de algum campeonato, que muitas vezes lá no bairro não tem muita coisa, né? A esperança é a pequena Nicole, que é grande atleta. Eu comecei com nove anos. Minha mãe tinha projetos lá na escola, minha mãe quis que eu participava e eu gostei. A Nicole é o nosso exemplo, né? Porque ela é boa tanto nas modalidades coletivas quanto nas modalidades individuais. E ela treina no coletivo, nós não temos um treino específico só para ela, né? As competições vão até novembro e vão acontecer nas escolas e também em clubes da cidade. São nove modalidades. Xadrez, dama, tênis de mesa, atletismo, cabo de guerra, queimada, handball, câmbio, que é o vôlei adaptado e também o futsal. Nós pegamos o esporte com as regras oficiais e voltamos eles com menos regras, para facilitar a prática e o desenvolvimento do jogo. Então que comece a competição e que vença o melhor. Muito bom. Boa sorte a todos aí, hein? Toda garotada com muito boa sorte. Mudando de assunto, Sorocaba confirmou nesta segunda-feira uma morte por dengue na cidade. Até agora, 368 pessoas contraíram a doença no município. Também foram atualizados os números de outras doenças. São 12 casos de zika vírus, sobre a microcefalia, 5 aguardam resultados. Quanto à chikungunya, são 16 confirmações. Já sobre a H1N1, de janeiro a junho deste ano, 23 casos foram notificados e 8 pessoas morreram vítimas da doença. 6 delas tinham mais de 40 anos. A seguir, vamos mostrar os detalhes de uma festa junina, só que portuguesa. O Manchete Esnotidade volta daqui a pouco. Esta terça-feira é de sol entre nuvens na região. As temperaturas em Sorocaba variam entre 9, temperatura baixa, não é? E 24 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Angatuba tem mínima de 9, máxima de até 24 graus. E Tapetininga registra a mesma mínima, com máxima de até 23. Em Jundiaí, as temperaturas ficam entre 12 e 25. Mesma previsão para a Várzea Paulista. Uma festa junina, mas portuguesa com certeza. Quer saber como é? O repórter J. Abreu foi conferir para você. Roda. Pular fogueira, colocar bandeirinhas coloridas ou dançar quadrilha. Tudo isso você já sabe sobre as festas juninas. Mas hoje a gente veio em uma festa diferente. E eu vou apresentar para você a festa junina portuguesa. Não tem nada melhor do que a festa junina, do que a culinária da festa junina. E quem vai explicar tudo para a gente é o Olivardo deste restaurante. Olivardo, quais são aqui os... Aqui a gente tem os principais pratos tradicionais da festa junina portuguesa, né? Quais são eles? Olha, aqui o que não pode faltar nas nossas festas tradicionais, uma delas é a sardinha na brasa. Isso é comum em Portugal e de uma forma bem diferente, muito simples. As pessoas vão para a rua e preparam essa delícia na calçada. Para quem não é muito fã desse peixe, ele também tem a sua opção, que é a espetada madeirense. O que é essa espetada madeirense? Um prato típico da Ilha da Madeira, que é quando uma carne bovina, ela é espetada no galho do louro. Direto no galho do louro. Exatamente. As donas de casa usam muito a folha, né? A folha no feijão, enfim, para tempero. Aqui não, nós usamos o galho, ainda verde, e espetamos na carne. Então, todo o sabor do galho é transferido para a carne. Olha que legal. E a gente tem mais um prato, que é o bolo do caco. A gente tem aqui bem do lado, né? Que também tem uma história bastante peculiar, né, Olivardo? Que história que tem esse bolo do caco aí? Exatamente. O bolo do caco, de bolo não tem nada, na verdade é um pão. Por que bolo? Em Portugal, os portugueses pegam um bolo de massa e colocam-se em cima de um caco de telha. Por isso que leva o nome de bolo de caco. Esse é um pão muito tradicional lá na nossa culinária. Pode ser servido também com a espetada madeirense? Também. Um bom acompanhamento, tanto da espetada quanto da sardinha. E para quem não quer, esse acompanhamento pode ser servido então com essa pastinha de alho, que fica uma delícia. Também tem doce portuguesa, é claro. E a cada fornada do pastel de Belém, uma tradição se mantém. Você lembra do Correio Elegante? Nas festas juninas de Portugal, é um pouquinho diferente o Correio Elegante. Nas noites de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, os rapazes dão de presente para as suas namoradas o manjerico. E reza a tradição que ela que recebe, ela tem que cuidar muito bem dessa plantinha. Porque se a plantinha morrer, o seu amor também morre junto. Essa não é a única tradição que é quase uma brincadeira. Tem um negócio do martelo aí. Como é que é essa história? Exatamente. Tem uma coisa muito interessante também que acontece nas ruas de Portugal durante as festas populares, que as pessoas pegam um martelo e saem martelando a cabeça das pessoas. Como é que é esse martelo? Mas calma, não é o martelo da caixa de ferramenta, não. É um martelo muito parecido com aquele do Chapolin. Esse aqui. Ah, o martelinho. Que é esse. Então as pessoas saem martelando a cabeça das pessoas na rua. Pra quê? Olha, é um sinal de boa sorte. Tem mais brincadeiras. Essas conhecidas nossas. Gangorra, pula-pula, corrida com ovo na colher. Opa, caiu, né? E até touro mecânico. Queria que eu fosse, mas escapei. Só não consegui fugir do arborismo. Eu fui praticamente intimado a colocar o equipamento. Não me dou muito bem com a altura, então foi um micão. O final do percurso é com uma tirolesa, por cima do lago. Outra coisa que tem muito em comum a festa junina portuguesa com a nossa, é a quadrilha. O Gervasso tá por aqui, ele tá com o microfone. Eu tô aqui já preparado. Ele tá com esse microfone, ele tá convidando as pessoas aqui pra quê? O pessoal esconde da gente, sabe? A hora que você pensa que eles vão, aí você vai... Quem vai dançar? O pessoal some. É, eles vão embora. Mas eu vou na captura deles. Eu vou atrás de nós casar e se vocês quiserem, vocês vêm comigo. Vocês estão bem? Estão sabendo que a gente vai fazer uma quadrilha? E o pessoal foge de nós. Vocês não vão ter coragem de fugir de nós? Fala a verdade. Eu acho que eu vou. Ah, não vai? Pega a dama e vamos dançar com a nós. Aê, festa junina é tudo de bom português ou não, não é? A gente fica por aqui. Assista agora ao Futebol Esporte Show com o Marcel Capretes. Outras notícias da região às 7h20 no Noticidade com o Fernando Matos. Tenha uma ótima terça-feira. Fique em paz. Seja feliz.